O Capitão Fausto 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 Foi divertido Nós ainda pensámos em fazer Prodigy Mas não conseguimos mesmo E depois ainda pensámos fazer uma música de Prodigy E cantar os chutes e patrobras por cima Isso era uma experiência Mas era muito complicado Este teclado que vocês trouxeram Parece que veio da guerra E veio porque já houve uma vez Íamos a caminho de um concerto Não me lembro onde Aproxima-te só mais E não sei porque Uma das janelas lá atrás da carrinha Ia aberta Porque a carrinha era um bocado idiota Porque tinha uma janela na parte do porão Exatamente E a janela ia aberta E em plena escola politécnica Ali perto do Príncipe Real Travamos, uma travagem normalíssima Foi numa curva Entrar para a escola politécnica Sem o teclado disparado E o teclado Caiu no chão Estragou-se alguma coisa lá dentro Mas ele ficou impecável Aliás, está a funcionar como se viu Eu gosto do detalhe da tecla O detalhe da tecla Que foi substituída por Um pauzinho de Big Milk Exatamente Big Milk Eu gosto da especificidade do gelado Porque eles sabem Ia ser o Big Milk Se nos quiserem trazer Big Milk Os passados de ensaio Caso se partam mais teclas Vocês estão nessa Vocês estão assim Expectativas para quinta-feira Para o Mel Marés Vivas lá em Gaia Apetece-nos muito Eu acho que nós gostamos Sempre de ir buscar ao norte Também gostamos de ir ao sul Mas gostamos muito de ir ao norte E por acaso Estivemos uma vez no Marés Vivas Fomos todos aqui de Lisboa E fomos ver os Franz Ferdinand Na altura Eu acho que isso foi o quê? Há dois anos Foi dois anos Há dois anos E os Wolf Mother E os Wolf Mother, exatamente E por isso está-nos muito a apetecer É um festival muito especial É uma coisa Obviamente É um festival Se calhar mais pequeno Do que Por exemplo O Live Leva menos gente Mas talvez por isso A coisa torna-se muito É quase familiar Há ali um contacto muito direto Com as pessoas E a malta do norte É muito calorosa Demonstrar o afeto E gosta muito de tocar E gosta muito de ver E de sentir as coisas Vai ser muito agir Pessoal Quero agradecer-vos Por terem vindo à Rádio Comercial Foi um prazer receber-vos cá Na nossa sala Montámos a sala de propósito Para vocês Não os enganas Já explicavam que isto Foi um patrocínio De raios Para dizer-nos isto A todas as bandas Pessoal Encontramos-nos lá Quinta-feira Está bem? Muito obrigado Com os Capitão Fausto Quinta-feira No Mel Marés Vivas Com a Comercial Com a Comercial E aí E aí E aí E aí